Bom dia meus amigos, meus queridos, meus seguidores do meu canal os que não seguem e gostam de assistir meu vídeo também eu sou o Vino Forzão e vou fazer mais um vídeo aqui, um lugar muito bonito aqui ó, rodeado por serra ó, a Serra da Boa Esperança já fiz vídeo lá em cima daquela serra, já fiz um vídeo aqui no pé da serra por trás aqui tem água de forno, não dá pra ver mas hoje gente, cidade bonita e hoje eu vou trazer vocês no lugar que houve no passado muita tristeza mas é o meu canal de conta história e eu vim aqui aqui eu tô num lugar aproximadamente 8, 9 ou 10 quilômetros de Boa Esperança eu tô num cemitério, num lugar que chama Cemitério dos Bixiguentos olha aqui os muros de adobo eu vou entrar aqui e contar um pouco da história pra vocês que minha avó contava minha avó morreu com 91 anos, lúcida e sempre ela me contava história e eu gosto de guardar eu sei um pouco o pouco que eu sei eu vou falar e o que eu não sei, vocês comentam aí olha aqui ó no século XIX veio, apareceu uma doença que matou uma das doenças que mais matou teve rebola, teve a febre amarela teve aquela peste bubônica AIDS e várias doenças a que mais matou foi essa que agora tá perdendo pro Covid-19 mas aí o que acontece naquela época a doença transmitia de 17 a 30 dias a pessoa já contaminava e morria e tinha que trazer pra cá o cemitério sempre foi afastado da cidade porque até depois de morto a pessoa contaminava então não podia enterrar junto com os outros dentro da cidade então sempre várias cidades que tem cemitério é retirado no meio do mato porque era muito perigoso era muito contagioso não tinha a medicação não tinha uma vacina na época então foi por muitos anos que sofreu essa doença e a pessoa que morria queimava as roupas a casa que a pessoa morria lavava com álcool e passava cal nas paredes tão poderosa que era essa doença doença muito triste terrível e hoje ela perde pela Covid-19 mas ao mesmo tempo que eu penso que perde não perde porque morreu muitos milhões de gente eu vi num lugar lá que fala 300 milhões outros 500 milhões pelo mundo inteiro que essa doença é bem antiga ela surgiu acho que é da África e correu o Brasil o mundo inteiro igual o Covid hoje porém aí a gente tem que fazer a conta assim porque o Covid hoje tem a vacina mas até agora não foi eficaz pra cura só prevenção tem análise até hoje faz mais de ano e naquela época não tinha nada não tinha vacina não tinha nada o povo a tendência era morrer aí o que que acontecia morria e trazia pra esse cemitério e foi e era muita tristeza ela chama bexiguento porque a doença chamava varíola mas o povo só encheu o corpo de calombo da cabeça aos pés e muitos para aliviar a dor furava com espinho de laranjeira mas tomava o corpo inteirinho como se fosse sarampo e doía diz que doía muito e o pescoço ficava roxo ficava preto e a bexiga doía muito também por isso que ia se falar é cemitério dos bexiguentos então era muito sofrimento conta-se eu não tenho estudo não mas eu sei já contaram que foi muita gente enterrado vivo ainda porque não tinha cura não adiantava ficar com a família a solução era enterrar pra ficar livre do sofrimento aí as pessoas olha que sofrimento gente que dor você enterrar um irmão teu ui que susto igual a vez aqui era assombrado é o biruca aí desculpa aí gente o negócio aqui é com respeito aí o biruca tá aqui gravando comigo tá expandindo tá expandindo eu tô carregando elogio comigo então gente então gente vocês imaginam a dor de você enterrar um irmão teu uma mãe um pai que tá respirando ainda eu não posso confirmar pra vocês porque eu não tenho estudo mas a gente tem responsabilidade da palavra da gente depois vocês vão perguntar se tem prova aqui em Boa Esperança a minha avó contava eu não tenho prova mas na região nossa aqui de Minas eu tenho prova prova em documento que já morreu enterrou gente vivo respirando ainda aqui é onde o povo vem fazer as preces aqui ó pras almas da gente querida peraí deixa eu mostrar aqui pra eles aqui ó rosário vem muita gente aqui que tem fé que acredita aqui ó aqui é o lugar onde olha lá tem moeda ali ó o lugar onde eles vêm rezar os católicos vêm rezar aqui pras almas segundo a tradição deles que vocês sabem que eu sou evangélico e não disfarce de ninguém então cada um segue seu caminho então eu tô contando a história e eu vou mostrar lá dinheiro pra que moedinha que expõe aqui então gente tem data aí Biru? então o que que acontece vai ser o muro de adobro as pessoas como que traziam o corpo era bangué pra quem não sabe o que é bangué eles amarravam quatro pontos de um lençol num pau um pau uns três metros mais ou menos e punha o corpo dentro daquele lençol e vinha as pessoas colocava no ombro e vinha carregando e ficava longe um do outro chegava aqui enterrava e ia embora e diz que o banho deles era terrível tinha que lavar bem lavado mesmo e desinfetar o que eles tinham na época por certo não era álcool gel não era certo tinha alguma coisa pra desinfetar e como eu disse a casa que o que a pessoa que morreu morava tinha que passar cal eles achavam que cal era o suficiente pra eliminar a bactéria essa árvore aqui deve ser antiga demais então gente eu vou terminar esse vídeo por aqui é mais um pro canal gostar eu sei que vocês não vão gostar porque quem quer ver uma tristeza dessa mas é a história história que aconteceu há mais de 100 anos esse cemitério tem e eu fiquei já vou contar muita história só que na hora a gente esquece eu fico meio emocionado também vocês me desculpem porque eu fico pensando no sofrimento penso daquilo lembrou esperança hoje a rodovia passa aqui do lado onde estão aquelas árvores e daqui no trevo ele dá uns 5 quilômetros do lado do trevo lá do outro lado na época era pequena também então pensa trazia um corpo no banguê de lá aqui e não tinha funeral não tinha velório não que não podia juntar é igual a covid hoje e hoje gente a covid mata mais eu acho fazendo as contas aqui na minha mente porque antes demorava mais pra contaminar a pessoa que era de 17 a 30 dias a pessoa já morria e era 30% que contaminava de uma vez e hoje naquela época não tinha avião rápido que saia do Brasil ia pro Japão pra viajar o vírus era navio por certo e se tivesse avião era pouco também então não era tão rápido igual o vírus da covid transmite agora no aeroporto no aeroporto nos metrôs igual tem hoje muitos ônibus na capital naquela época por certo era mais era carro de bois carro que poucos tinha né então era mais difícil mas mesmo assim era contagioso e é uma das que mais matou no Brasil e no mundo fora as outras também que eu falei já né então vou ficar por aqui terminando esse vídeo com todo respeito aos meus amigos católicos talvez e essa terra aqui gente também era do Peixoto e Sapateiro na época essas terras aqui eram tudo dele ele não era sapateiro era só o pelido dele segundo a filha dele me contou aí ele cedeu os pedaços aqui pra enterrar as pessoas isso aqui tudo no chão aqui é cova olha lá onde tem esses murinhos é tudo cova então vou terminar por aqui gente espero que vocês curtam compartilham comenta é uma história cemitério dos Bixiguento de Boa Esperança em Minas Gerais sempre a minha avó contava eu tinha curiosidade a primeira vez que eu vim aqui e já estou indo embora que está cheio de mosquita aqui e eu vou ter que passar um álcool ali também e despedindo-se ai escuta os caminhões a pista é pertinho aqui olha lá a serra da Boa Esperança lugar bonito né gente e aqui está descansando as pessoas que morreram com o maior sofrimento da história que diz que a covid também que é entubada é difícil né só quem passou que sabe mas eu imagino aqui também ser enterrado respirando ainda que dor vou terminar por aqui gente um abraço a todos não tem nem muito o que falar aqui eu vim mais para conhecer e passar preciso um pouco da história e é lamentável muita dor a gente faz vídeo assim distraindo nas casas antigas nas cachoeiras é os lugares bonitos entrevistas os donos a gente acha bom agora aqui a gente faz um pouco um pouco não com aperto no coração por saber que teve tanto sofrimento né que graças a Deus passou e vamos enfrentar essa covid aí que cada dia que passa também e naquela época também gente não tinha igual as redes sociais para comentar né quantas pessoas morreram por dia por hora por minuto hoje a pessoa conta segundo as estatísticas de antes que foi os historiadores que contam né então não tem como a gente comparar hoje a covid com essa pandemia da essa que eu falei agora dos bichiguetos então vou ficar por aqui aí você assiste compartilha comenta aí inscreve no meu canal se não for inscrito e me ajuda aí a continuar gravando que eu tô andando longe e eu preciso de atingir meus objetivos ó vim de carro tá 6 e 5 6,90 gasolina 5,90 mas não tô reclamando não tô só falando pra vocês pra ter dó de mim inscrever no canal e ajudar com a curtida muito obrigado a todos fica com Deus gente um abraço breve tem mais e vídeos melhores vem por aí